Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Suprema Corte dos Estados Unidos confirma que documento sobre aborto era autêntico, mas não final. A Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira, 3, a autenticidade de um documento interno que sugere o fim do direito constitucional ao aborto no país, publicado pelo site político, mas ressaltou que ele não representa a decisão final da mais alta corte americana. Em nota, o presidente da corte, juiz John Roberts, acrescentou que havia ordenado uma investigação para descobrir a origem do vazamento, considerado uma violação extraordinária e sem precedentes do protocolo institucional. Para o magistrado, essa traição visa minar a integridade das operações do tribunal. Mas ele prometeu que não terá sucesso. O trabalho do tribunal não será afetado de forma alguma. A Suprema Corte, de inclinação conservadora, após a nomeação de três juízes, pelo ex-presidente Donald Trump, deve tomar antes de 30 de junho, uma decisão a muito esperada sobre uma lei do Mississippi que limita o prazo legal para o aborto. Em uma audiência em dezembro, os juízes conservadores pareciam inclinados a usar esse caso para reverter, pelo menos em parte. A decisão histórica de 1973, no caso Roy contra Wade, em que a Suprema Corte reconheceu o direito constitucional ao aborto. O documento publicado nesta segunda-feira, 2, pelo político é uma minuta da decisão redigida pelo ministro Samuel Alito e distribuída aos colegas em fevereiro. Acreditamos que Roy contra Wade deve ser anulado e que o direito ao aborto não é protegido por nenhuma disposição da Constituição, sustenta Alito no documento. De 98 páginas. O texto reflete a existência em fevereiro, de maioria para apoiar essa posição, mas é possível que haja negociações até a decisão final.